Além dos gols históricos, tribos mágicos e jogadas incríveis que parecem de videogame, o futebol também nos proporciona momentos únicos de encher os olhos, desde a cena de fair play e as atitudes mais incríveis dos jogadores dentro de campo, que demonstram respeito e mostram que o futebol não é só um jogo. Por isso hoje, você vai conferir os 10 momentos emocionantes do futebol. Mas antes, deixa o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Vinicius Eutrópio Não apenas o futebol, mas praticamente todos os esportes coletivos, há sempre aquele momento pré-jogo que os atletas se reúnem junto da comissão para definir os detalhes ou dar uma motivação a mais antes de tudo começar, a famosa pré-lição. E o cara para essa tarefa muitas vezes é o técnico do time, que sempre deixa uma lição para seus atletas. O treinador Vinicius Eutrópio, na época que comandava o Joinville, fez um belo gesto de solidariedade. O jogador Thiaguinho Fumaça estava duas semanas sem celular. Ele tinha acabado de ser contratado pelo time e não tinha recebido ainda seu primeiro salário. Pela falta do aparelho, ele perdeu um treino importante porque não houve comunicação. Após saber disso, o técnico deu um presente para o jogador durante a pré-lição antes da final da Copa Santa Catarina. O que é que você perdeu no treino aquele dia? Ninguém te avisou? Mas teve o celular, caralho? Não, eu estou sem celular. Hã? Eu estou sem celular. Estava sem celular. Vem com quem sacou a mim. Depois disso, o Joinville disputou dois jogos da final contra o Concórdia e se sagrou campeão nos pênaltis. Tomate A Copa São Paulo de Futebol Júnior, a famosa Copinha, reúne os melhores jogadores jovens do país, que possuem um futuro promissor pela frente. São várias partidas no decorrer da competição e, para a maioria desses garotos, é a chance grande de demonstrar seu talento e chamar a atenção dos grandes times. O goleiro Tomate, do time Andira, estava fazendo a partida mais importante da vida contra o Atlético Mineiro e estava sendo o melhor em campo, fechando o gol e fazendo boas defesas. Mas foi um toque de mal dentro da área do jogador do Andira e o árbitro marcou o pênalti. O goleiro Tomate estava confiante, já que estava fazendo uma ótima partida. Mas o técnico do time resolveu tirá-lo e o garoto não conteve as emoções após ser substituído. 28 minutos, está aí o Tomate, ó. Um momento que o time tomou o gol, ele foi substituído, vinha fazendo uma grande partida e aí no banco de reservas ele não aguentou. Desabou. Começou a chorar, muito emocionado, muito emocionado. Vinha fazendo uma grande partida. O Dinei Ribeiro Durante uma partida entre Santos e América Mineiro na Copinha, o narrador Dinei Ribeiro ficou bastante emocionado durante a transmissão. Ele perdeu a mãe na semana que antecedeu o jogo, mas mesmo assim ele fez seu trabalho e dedicou a narração a ela. Nesse último minuto, eu dedico essa narração à minha querida mamãe, que me deixou na última terça-feira, estava sofrendo muito. Precisava descansar e Deus a levou na última terça-feira. Minha mãe lutou muito, assim como a mãe de muitos desses jogadores, dessas mamães guerreiras que fazem de tudo pelos filhos. Então por isso que eu estou narrando hoje e oferecendo essa narração para Dona Maria, para minha mamãe, que foi se reencontrar com meu papai no céu. A TV me deu a liberdade para eu fazer ou não no jogo, mas eu fiz essa narração em homenagem à minha querida mamãe. Herança Elenque Esse jogador turco fez um belíssimo gesto de fair play quando percebeu que o adversário havia se lesionado durante o lance. A TV me deu a liberdade para o lance. William e Erickson Em 2021, o jogador dinamarquês Christian Eriksen virou assunto após quase perder a vida durante uma partida na Eurocopa 2020 Ele teve um ataque cardíaco durante o jogo e ficou entre a vida e a morte Após um longo período de recuperação, ele foi contratado pelo Bradford da Premier League e voltou aos gramados em 2022 Durante um jogo contra o Norwich, um lance curioso aconteceu O Willian sofreu uma falta e ficou pistola Mas quando percebeu que era o Eriksen, ele simplesmente abraçou o cara Durante o jogo entre a Holanda e a Alemanha na Nations League, o nome da partida foi o Van Dijk E foi o herói marcando um gol nos minutos finais Só que após a pista final, ele não comemorou o junto de seus companheiros Na verdade, ele foi até o árbitro que estava chorando porque tinha perdido a mãe naquela semana Harry Dobson A jogadora saliana precisou ser aposentado dos gramados por um motivo nobre que envolve o amor O então namorado estava com câncer e ela pendurou as chuteiras para cuidar dele Ela só não esperava que na sua última partida oficial como jogadora profissional O namorado fosse fazer uma grande surpresa Um pedido de casamento E ela aceitou Jonathan Klaus O sonho de todo jovem jogador e o sonho de todo jogador profissional Deve ser convocado para a seleção nacional do seu país Já que é uma honra poder vestir o manto sagrado e entrar em campo representando a sua nação O francês Jonathan Klaus, jogador do Lens, foi convocado para a seleção francesa E a reação de seus companheiros foi incrível O que é que você foi convocado para a seleção? O que é que você foi convocado para a seleção? Um dos momentos mais tristes e vergonhosos do futebol brasileiro aconteceu durante uma partida de Santos e Vasco, em 2019. O Vasco levou três gols. O goleiro Sidão falhou e virou alvo de zoeira, que se tornou um grande constrangimento após receber o prêmio de Crack do Jogo ao vivo. Vou entregar aqui o troféu de Crack do Jogo, que foi uma votação feita por torcedores. É uma votação que é feita apenas por torcedores na internet. Fica aqui esse troféu para você. Depois do acontecido, diversos jogadores e jornalistas demonstraram apoio e solidariedade ao Sidão. Romain Arentchuk Após o início dos conflitos em território ucraniano, muitos atletas que nasceram por lá acabaram sendo prejudicados, mesmo estando longe porque muitos ainda têm familiares e amigos que moram no país. Em meio a tudo isso que está acontecendo. O jogador ucraniano do Benfica, Romain Arentchuk, entrou em campo e foi simplesmente abraçado por todos. Não só pelos torcedores do Benfica, mas também pela torcida do Vitória e pela nação portuguesa. Um abraço para o ucraniano, um abraço do Gartonga, um abraço do Benfica, um abraço do Portugal, ao povo ucraniano, uma pessoa de Arentchuk. Ouçam! É o grande momento da noite. Têm sido dias de angústia, de sobressalto, de sufragamento para o povo ucraniano e para Romain Arentchuk, que recebe dias de conforto impressionante nos daí-da-luz. Ouçam! Se for um momento mais legal e emocionante para você, comenta aí embaixo e me conta. Eu sou o Gustavo Marcos e estou ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.